E aí, galera! Aqui é a professora Rosales, de literatura do VOC, do período matutino. A gente só teve um encontro que foi há bastante tempo, bem no comecinho de março. Se eu não me engano, foi dia 10 de março. A gente estudou um pouquinho sobre líneas literárias, a gente se conheceu um pouquinho. Infelizmente, a gente não está tendo mais encontros por conta da pandemia que está acontecendo, né? Mas aí, por isso, nós podemos parar. Ah, vamos continuar estudando, vou postar atividade semanalmente no Moodle, no nosso curso Litemático. Vou estar sempre colocando sugestões de livros, sempre montando questionários e sempre tentando fazer isso para vocês. Ou seja, gravar uma videoaula, explicando, um negócio bem legal mesmo. E, assim, espero que a gente possa se encontrar o quão mais rápido possível. Eu quero saudar, vocês foram minha primeira turminha, turminha não, turmona. E gostei muito, foi muito interativo. Eu espero que nós possamos nos encontrar pessoalmente o mais rápido possível. Na primeira aula, a gente fez uma revisão de gêneros literários, né? A gente viu um pouco de épico, lírico, dramático. Fizemos uma revisão sobre o que é um romance, o que é um conto, o que é uma novela. Conversamos um pouquinho sobre alguns autores, né? E hoje a gente vai falar sobre esse tópico em especial aqui. Eu já disponibilizei esse PDF para vocês lá no Mundo, na nossa plataforma. Quem quiser depois dar mais uma revisadinha, está lá. Então, hoje o tema da nossa aula é Literatura no Período Colonial. Quando a gente fala de período colonial, a gente fala do quê? Do período que o Brasil era colônia. Ou seja, ela respondia a um outro país. A gente era colônia de Portugal durante essa época. Então, quando a gente fala de literatura no período colonial, é aquilo que o Brasil produziu para a literatura enquanto era colônia de Portugal. E o que foi relevante para a literatura e o que não foi relevante, certo? Vamos aqui para o nosso panorama histórico. Em 1500, a gente tem o quê? A chegada dos portugueses ao que viria a ser o Brasil, certo? Aqui já era uma terra, já existiam sociedades que moravam aqui, mas essa terra ainda não tinha o nome, né? Por isso que eu coloquei aqui. Ao que viria a ser o Brasil futuramente. Importante ressaltar que as sociedades que aqui viviam eram anágrafos. Ou seja, elas não possuíam um sistema de escrita. Elas possuíam um sistema de fala, que não é o português que a gente diz hoje, mas elas não possuíam um sistema de escrita. Ou seja, elas não tinham escritos formais. Tudo que era passado de geração para geração era passado somente por meio da fala, ok? Mas tinham a sua cultura que, infelizmente, foi dizimada, né? As primeiras produções literárias começam com os portugueses contando suas impressões do novo território. Quando os portugueses chegaram aqui, eles precisavam repassar as informações para o povo português que tinha ficado lá em Portugal. Para o rei, para a rainha, né? Para os duques, para os marqueses. Mas nessa época não tinha o celular, não tinha o WhatsApp, não tinha como gravar um vídeo e falar, Ih, galera, olha aqui como é que essa terra é nova, é muito massa. Não, não tinha como fazer isso. Também não era posicionado por massa, porque, né? Muita distância é muito grande de um país para o outro. O que os portugueses fizeram, então? Eles mandavam cartas, né? Eles escreviam e descreviam a terra e mandavam as cartas para Portugal. Geralmente, levavam pelo menos um mês para poder chegar lá na Europa, ok? E aí, a gente tem a primeira escola literária do período colonial, que a gente chama de Quentismo. Justamente por fazer parte, né? E por estar da data de 1500. O Quentismo é a denominação dada ao conjunto de textos que destacavam o Brasil como a nova terra. Ou seja, todos os textos que falavam sobre como o Brasil era, como era o território, como é que eram essas sociedades que aqui viviam, quais são as impressões que o português tem daqui, faz parte do que a gente chama de Quentismo. E aí, o de Quentismo, ele divide-se em duas literaturas, a literatura de informação e a literatura dos jesuítas. Quando a gente fala de literatura de informação, é uma literatura que tem um caráter mais informativo e histórico sobre o Brasil. Com isso, eu quero dizer que essa literatura, ela vai descrever a minha terra, ela vai descrever as sociedades que aqui tinham, e ela vai ter um caráter para informar quem não está vendo o que eu estou vendo aqui e agora, certo? Além disso, é histórico porque, querendo ou não, esses documentos servem de base para a gente ter uma ideia de como que era essa terra que foi descoberta pelos portugueses, certo? Então, é mais uma informação que era passada pela literatura de informação, como o próprio nome já diz. A literatura dos jesuítas, ela reúne aspectos pedagógicos. Por que pedagógicos? Os jesuítas vieram com a única missão, a missão de catequizar os índios, ou seja, conquistar mais fiéis para a igreja católica. Só que essa catequização ocorria de um modo pedagógico. Então, quando os jesuítas faziam sua literatura, essa literatura era ensinando como se catequizar alguém para se converter ao catolicismo, ou seja, ensinando a ensinar. Por isso que é um caráter pedagógico, certo? E qual é o documento mais famoso que a gente tem no Quintismo? É a carta de Peruvaz de Caminha. Peruvaz de Caminha é o escritor mais famoso que a gente tem nessa escola, e ele é o escritor mor da caravana que veio junto com Pedro Alves Cabral. Ou seja, as cartas dele eram enviadas diretamente para o rei de Portugal. Então, ele tinha que ser bem descritivo, ele tinha que ter muitas informações e ele tinha que aparcar o máximo possível de história nas suas cartas. A carta de Peruvaz de Caminha foi escrita na Bahia e ele descreve as novas impressões da terra para o rei de Portugal, certo? É que eu coloquei um trechinho para vocês. Vamos ler aqui. Dali avistamos os homens que andavam pela praia, obra de sete ou oito, segundo disseram os navios pequenos por chegarem primeiro. Então lançamos fora os batéis e esquifes, e vieram logo todos os capitões das naus a esta nau do capitão Mor, onde falaram entre si. E o capitão Mor mandou em terra do batel a Nicolau Coelho para ver aquele rio. E tanto que ele começou de ir para lá, acudiram pela praia homens, quando aos dois, quando aos três, de maneira que, ao chegar o batel à boca do rio, já ali havia dezoito ou vinte homens. Eram partos, todos nus, sem coisa alguma que lhe cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas, vinham todos rígidos sobre o batel. E Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos. E eles pousaram. Ali não pôde deles haver fala nem entendimento de proveito, por o mar quebrar na costa. Somente deles uma barrete vermelho e uma carapuça de linho que levava na cabeça e um sombreiro preto. Então aqui o Taruvais, ele começa a descrever como foi a chegada, né, das naus. E aí eles avistaram os homens que andavam pela praia, eram sete ou oito homens, segundo Davos Piqueiros, que chegaram primeiro. E aí, aqui ele fala, aqui ele faz uma pequena descrição de quem eram esses homens. Esses homens eram pardos, eles andavam nu e sem coisa alguma que lhe cobrisse suas vergonhas. Quando ele fala sem coisa alguma que lhe cobrisse suas vergonhas, é que não tinha nada que tampasse suas partes íntimas. Eles andavam pelados. E isso era muito estranho para os portugueses, né, para a sociedade deles. era uma sociedade que já se vestia, que passava perfume, que passava maquiagem. Então, era um choque de realidade bem grande que aconteceu. Aqui, nas monstras, eram arcos com suas setas, né, com suas flechas. Ou seja, os índios também estavam confusos com aquilo, provavelmente iriam atacar. E o Nicolau Coelho fez o sinal que pousassem os arcos e eles pousaram. Ou seja, que já foi um sinal de paz que houve durante esse momento de encontro. A carta de Peruvais é bem extensa. Eu vou disponibilizar para vocês lá no Moodle. Mas é bem interessante vocês darem uma olhada porque realmente narra esse encontro entre o homem português e o homem nativo que já existia aqui nessas terras. Ok? E aqui eu trouxe umas pequenas imagens do Quintismo como retrato desse encontro, né? Aqui a gente tem os portugueses chegando com suas caravelas, os índios, isso aqui. Aqui os índios estão representados com algumas coisas tapando suas vergonhas, né? Mas, como o Pedro Vaz já falou, não tinha nada que tapasse suas vergonhas. Aqui, ó, os jesuítas, a catequização, né, dos indígenas. Várias imagens, são bem interessantes. Mas, voltando aqui, a gente passa para a nossa segunda escola do período colonial, que a gente chama de Seixentismo ou Barroco. Vocês vão conhecer mais por Barroco, não por Seixentismo. Mas é conhecida por Seixentismo porque ela acontece entre 1600 e 1768, ou seja, ela perpassa durante todo o século de 1600. Certo? Tem início com a publicação do poema Prosa Poppeia de Bento Teixeira, um escritor bem famoso do Barroco. Eu vou tentar disponibilizar essa Prosa Poppeia também para vocês no Moodle. E é importante ressaltar que no Barroco a gente teve as primeiras manifestações literárias genuinamente brasileiras. Por quê? Porque no Quintismo a pessoa que escrevia era um português, né? O Pedro Vasco também era um português, ele não tinha nascido aqui no Brasil. Então, no Barroco a gente já vai ter pessoas, né? Escritores que já haviam nascido aqui no Brasil e que agora estão escrevendo. Ou seja, o que eles escrevem é genuinamente brasileiro. É importante ressaltar que Barroco significa pérola de formato irregular, né? A gente já vai entender isso quando a gente for para as características. e é importante saber. O Barroco ele se estende para a pintura, a escultura e a arquitetura da época. Aqui eu trouxe algumas imagens do Barroco para a gente poder dar uma olhada. Aqui é o interior de uma igreja, assim, vocês podem perceber que é bastante exagerado. É muita informação que a gente tem, né? O Barroco tem esse que de exagero. Aqui a pintura bem um exagerado bastante coisa, mas é muito bonito. Aqui tem uma escultura. Aqui a gente consegue sentir as emoções, né? Tristeza. Aqui tem a felicidade do anjinho, né? Aqui é um Barroco brasileiro, né? Aqui lá em Minas Gerais que a gente tem principalmente com nosso querido Aleijadinho, nosso escultor brasileiro. E o Barroco literário desenvolve principalmente na Bahia, tendo como pano de fundo a sociedade açucareira que foi o primeiro tipo de economia que se teve aqui no Brasil, né? Sociedade do açúcar, a gente tinha os grandes engenhos, a gente tinha o senhor de engenho, a gente tinha as... a casa grande, a senzala, né? Então, a sociedade açucareira foi o pano de fundo para o Barroco literário que aconteceu na Bahia. E quais são as principais características do Barroco? O Barroco, ele é marcado por fortes oposições, dúvidas e dilemas. Por quê? Porque o Barroco, ele acontece na época da Contra-Reforma, né? A Contra-Reforma foi a... a reação que a Igreja Católica teve contra a Reforma Protestante, né? O Martinho Notero publicou aquelas 95 teses, né? Então, várias pessoas começaram a se converter para o Protestantismo, não sendo mais católicas. E a Contra-Reforma veio para supor isso. Eles abriram o Tribunal da Inquisição, eles publicaram uma lista de livros que deveriam ser queimados e o Barroco, ele foi um meio também de propagar para a Católica, né? Era uma arte que também era financiada pela Igreja Católica. Mas, o homem já tinha passado por muita coisa. O homem já tinha passado pelo Renascimento, ele já tinha visto que o racionalismo também é importante e agora ele estava na dúvida. Ele estava na dúvida se ele pecava ou se ele buscava a salvação, né? Se ele seguia a Igreja ou se ele seguia a sua própria razão do que ele julgava ser certo. Então, aqui, né? O homem buscava a salvação, mas também queria aproveitar os prazeres mundanos. Então, tem essa posição entre eu querer ir para o céu ou eu querer pecar. Eu não sei o que eu quero fazer. Eu estou muito na dúvida, estou muito confuso. Passou o Renascimento, agora eu não sei o que eu quero fazer na minha vida. E a gente tem o antropocentrismo e o teocentrismo, né? O antropocentrismo é o homem no centro de tudo e o teocentrismo é Deus no centro de tudo. Eu não sei se sou eu que tenho que ficar no centro, mas eu também não sei se é Deus que tem que ficar no centro na minha vida. Eu sou muito confuso e eu não tenho ideia do que eu realmente quero para a minha vida. O barroco é mais ou menos assim. Por isso que ele tem o que a gente chama, né? De perona de formato irregular. Ou seja, eu não sou uma escola literária irregular. Eu sou completamente cheio de dúvidas e eu não sei se realmente eu quero só pecar ou se eu quero buscar a salvação eterna que eu tenho lá no céu. O barroco é marcado pela linguagem dramática. quando você está confuso você fica dramático você não sabe realmente o que você quer. Tem o uso de figuras de linguagem a hipérbole. A hipérbole é marcado pelo exagero, né? Quando você fala ah, nossa eu estou morrendo de fome. Você não está morrendo de fome. Você está com muita fome mas você não está morrendo. Mas o barroco trazia muito isso. Essa questão do exagero. Tudo era muito exagerado tudo era muito rebustado. Os textos do barroco eles eram escritos por poetas e para poetas porque assim só os poetas conseguiam escrever e só os poetas conseguiam ler e interpretar realmente o que ele queria dizer porque era bem rebuscado e era bem complicado de ter uma interpretação. Metáfora como a gente já sabe metáfora você diz uma coisa querendo dizer outra e a antítese a antítese é quando você contrapõe duas coisas que são totalmente diferentes dia, noite, claro e escuro fé, razão emoção razão também ódio paixão então o barroco era marcado por isso duas coisas totalmente diferentes que eu coloco para confrontar. A gente também tem um certo pessimismo de desencantamento com o mundo e o ser humano eu não sei se eu quero pecar não sei se eu quero ir pro céu então pra mim tudo é péssimo eu não acredito mais no mundo e eu não acredito mais no ser humano perdi um encanto certo? A gente tem a busca por novidades e surpresas e um certo gosto pela dificuldade eu quero novidade eu quero me surpreender na vida eu quero coisas que me levem a salvação ou coisas que me levem a pecar e eu gosto do que é difícil eu não gosto do que é fácil eu preciso coisas que me estiguem a viver porque eu estou confuso a gente também tem no barroco que a gente chama de cutismo e conceptismo cutismo versus conceptismo o cutismo era muito usado na escrita na escrita mesmo de um poema barroco a gente chama de jogo de palavras a gente tinha ali a literação coisas que rimavam coisas que não rimavam já o conceptismo ele era usado mais na prosa barroca ou seja você não vai trabalhar com palavras você vai trabalhar com ideias agora você vai tentar instigar o leitor a pensar e a refletir sobre alguma coisa em vez de você deixá-lo confuso só com palavrinhas você vai deixá-lo confuso com ideias esse aqui o cutismo também é chamado de gongorismo e o concepto de pitismo também é chamado de quevedismo o gongorismo por conta do Ligio Gondra e o quevedismo por conta de um escritor espanhol chamado Quevedo que usava muito o conceptismo e o gongor usava muito o cultismo então gongorismo e quevedismo aqui eu trouxe os principais autores brasileiros que a gente tem no barroco o Beio Teixeira autor de prosa europeia que deu início a escola de literatura barroca o padre Antônio Vieira isso mesmo um padre que é considerado o maior orador sacro da literatura barroca no Brasil sacro são poemas relacionados à religião Gregório de Matos nosso famoso boca do inferno autor de diversos poemas com estilo barroco e é considerado o maior poeta barroco do Brasil então quando vocês pensarem em barroco brasileiro vocês lembram desse carinha aqui nosso querido Gregório de Matos e o padre Antônio Vieira que ele é muito importante e o Manuel Botelli de Oliveira autor de música do Parnaso agora pra gente falar um pouquinho mais eu trouxe aqui do padre Antônio Vieira né ele era um realmente um padre e ele tinha vários sermões polêmicos porque assim indo contra a sociedade da época ele defendia os índios né ou seja a gente não pode escravizar os índios os índios são a nossa nova população de católicos nós temos que evangelizá-los e trazê-los à nossa sociedade além disso ele se posicionava contra a escravidão e a inquisição aquela inquisição que matava muita gente lá na na Europa né queimava os livros mas o padre Antônio Vieira ele se mostrava contra isso inclusive o padre Antônio Vieira ele tem um sermão 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 que abençoa as armas de Portugal que esse sermão ele instigou a população a expulsar os holandeses que tentavam tomar parte do Brasil então ele recitou esse sermão para a população a população expulsou os holandeses daqui então pode considerar que a gente não tem uma influência muito grande dos holandeses na cultura brasileira por conta do padre Antônio Vieira aqui eu trouxe um trechinho de um sermão do padre Antônio Vieira fazer pouco fruto a palavra de Deus no mundo pode proceder de um de três princípios ou da parte do pregador ou da parte do ouvinte ou da parte de Deus para uma alma se converter por meio de um sermão há de haver três concursos há de concorrer ao pregador com a doutrina persuadindo há de concorrer o ouvinte com o entendimento percebendo há de concorrer Deus com a graça alumiando e para um homem se ver a si mesmo são necessárias as três coisas olhos espelho e luz se tem espelho e é cego não se pode ver por falta de olhos se tem espelho e olhos e é de noite não se pode ver por falta de luz logo há mister luz há mister espelho e há mister olhos o grande padre Antônio Vieira um sermão que a gente pode ter várias interpretações e a gente chega ao nosso grande escritor barroco o Gregório de Maros ele era apelidado de boca do inferno porque ele falava mal de todo mundo da sociedade da Bahia ele não estava importante se você era rico se você era importante se você era pobre se você não era importante ele era satírico com todo mundo e ele cultivou a poesia lírica a poesia erótica e a satírica ele atacava a sociedade baiana da época e também a igreja católica ou seja ele era bem doidão mesmo porque eu mesmo não teria coragem se fosse nessas épocas a cidade da Bahia trouxe um outro trechinho aqui a cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro em cada porta um frequentado alheiro que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa escuta espreita e esquadrinha para levar a praça e ao terreiro então aqui ele já faz uma crítica que na Bahia existem grandes conselheiros que querem governar o mundo inteiro mas que não sabem governar sua própria cozinha ou seja não pisam nem na sua cozinha e querem dar palpite no mundo inteiro depois ele fala que existem vários olheiros na rua que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa escuta espreita esquadrilha porque para levar a praça e ao terreiro a praça para ser condenada e ao terreiro para provavelmente ser morto então Gregor ele faz várias sátiras à sociedade da Bahia daquela época inclusive ele critica a sua própria posição social ele era filho de senhor de engenho ele era estudante direito então ele faz uma crítica a si mesmo também Gregorio de Março é a maior escritor barroca que a gente tem no Brasil no Mudo eu já coloquei os poemas selecionados que a UNB seleciona geralmente quando faz o país e o vestibular espero que vocês dêem uma olhada porque é muito importante saber então nessa aulinha aqui a gente viu um pouco sobre quietismo e um pouco sobre barroco eu vou encerrar por agora para não ficar muito cansativo e na próxima aula a gente já vai ver um pouquinho de arcadismo vou deixar aberto um fórum qualquer dúvida vocês falem comigo